Olá meu povo de todo o Brasil, estou aqui na gravadora CD Center, no centro da cidade, a maior distribuidora de CD de todo o Brasil, onde os maiores cantores de nome, Forrozeiro, Bregueiro, Sertanejo, Axé, tudo passa por aqui na gravadora CD Center, onde Cristiano Neves, onde começou toda a carreira dele, mais de 40 CDs gravados, aqui na gravadora CD Center, do nosso amigo Fuscão, aqui ó, muitos CDs aí, vocês cantores de todo o Brasil, que não gravou seu DVD, nem seu CD, grava aqui com o nosso amigo Fuscão, esse aqui é o nosso amigo Carlos Poceno, o DVD dele, 30 anos de carreira, que eu mesmo gravei, DVD do Carlos Poceno, que foi lançado aqui pela gravadora CD Center, a top do Brasil, vou falar aqui com o nosso amigo Fuscão, vem aqui Fuscão, falar um pouco mais da gravadora CD Center, uma das maiores gravadoras de todo o Brasil, e aí Fuscão beleza, CD aí do nosso amigo Carlos Poceno, que você, é, fala aí da gravadora, tudo que a gravadora tem para oferecer para os cantores de todo o Brasil, Cachoeira da Seresta também, Cachoeira da Seresta, é, barões da pisadinha que estourou lá aí, ó, Sucesso em todo o Brasil? É, quem mais está estourado no momento? Evaldo Luceno aí, ó, é, Valdo Luceno que eu passei, ele vai me dar um nosso programa, Tem o, aqui ó, Arriba Saia, Arriba Saia, Sem Preconceito, Bonde do Brasil, Olá Cássio, Léo Magalhães, Magalhães e Adilson Biála, Porró Sem Preconceito, Sem Fareia, Cristiano Neves, Crente da Seresta aqui, ó, nosso parceiro aqui, ó, Crente, abraço, Crente da Seresta, Zézinho Barro ali, ó, Nelivan, estou bem aqui, é, Nelivan, lançamento aqui do Nelivan, Nossa Senhora, é, Nelivan, nosso parceiro. Então, estou aqui na gravadora Cdcente, a maior distribuidora de CD de todo o Brasil, Você é artista, que não lançou o seu CD, nem seu DVD, Então, procura aí a Cdcente, a maior distribuidora de CD de todo o Brasil, E ele vai falar o contato para você entrar em contato com a gravadora. Aqui nós faz mesmo, tem uns lugares que os caras não fazem, Aqui nós faz, aqui, ó, a gente produziu aí, rapidinho, ó. Isso, o telefone é 11, 96677-353, aí, ó. Fala com o nosso amigo Fuscão, e você vai ter o CD em mão, rapidinho. Valeu? Um abraço do Cacá, produções da TV Cacá, pra todo o Brasil. Tamo junto.